Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, ações baratas que estão pagando mais dividend yield do que a taxa Selic. E por que eu vim falar desse vídeo? Os investidores, eles querem ter a famosa independência financeira, porque é uma coisa maravilhosa, né, menininho? Opa, todo mundo quer. Todo mundo quer. E dividendos faz isso acontecer, mas... E nós trouxemos aqui top 3 ações que estão descontadas e estão pagando um belíssimo dividendo. Mas, antes de mais nada, pessoal, seguinte, eu quero contar com você. A gente faz aqui um roteiro, né, Catochinho? A gente faz um roteiro completo, são mais de 6 horas de roteiro, pra estudar, pra trazer pra você editado. A gente só quer que você dê o seu like como forma aí de agradecimento. Deixa o seu like porque ajuda muito o nosso canal. Certo, meu amor? Agora sim, vamos falar essas top 3 ações que estão pagando um belíssimo dividendo. E lembrando, Carol, mas o que são os dividendos? Eu sei que muitos de vocês já estão aqui, graças a Deus, e eu espero que muitos ainda, já investem na Bolsa de Valores. Mas tem outros colegas que estão começando. Então, o que são os dividendos? Os dividendos são os proventos pagos aí pela empresa. São os lucros que a empresa tem. A empresa ganha uma grana, fala, ó, vou dividir aqui o lucro com os meus acionistas. E aí você vai me perguntar, mas Carol, como que é pago isso? Pode ser pago em dinheiro, cai, né, Catochinha? Faz aquele tchic do cofrinho na sua conta. Mas também pode ser juros sobre capital próprio, pode ser aí bonificação, pode ser direito de subscrição. Você que não sabe, meu amor, não tem problema nenhum. Escreve aqui embaixo. Poxa, Carol, eu queria saber mais sobre isso, sobre esse assunto. Por quê? Porque esse canal é pra você, meu amor, não é pra mim. Nem pro menino de ouro que o tempo todo ele já decorou até a minha voz, né, Catochinha? É verdade. Você aguenta a minha voz? Como é que fica isso aí? Olha, tá difícil. Ah, é? Mais de 600 vídeos aí, quase. E é por isso que a gente pede o like, né, menininho? Like esperto. Like esperto. Então, vamos logo às três top ações que a gente trouxe aqui. E a primeira é ela, a Uzi Minas. A Uzi Minas Siderúrgicas de Minas Gerais, S.A., é uma empresa do setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de aços planos laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos. Uzi Minas, que é uma empresa que vem sendo muito bem falada, tem uma boa gestão. E por que isso? A gente tá num ano que tá sendo favorável aí pras commodities. E a Uzi Minas não ia ficar de fora, tem uma boa gestão, é uma boa empresa. Mas acompanha só o que a gente trouxe aqui pra vocês. Olha esse gráfico. Põe aí, Catochinha. O que a gente vê aí? O gráfico de cotação, a gente vê que a empresa, ela teve uma desvalorização no último ano de aproximadamente 38%. E por que isso aconteceu? A gente trouxe algumas notícias porque é importante. É o que eu falo. A gente traz aqui notícias, fatos, meu amor, argumentos pra que você leia, certo? Não é porque uma empresa, às vezes, caiu, desvalorizou, que ela é uma empresa ruim. Muito pelo contrário. É nessa hora, às vezes, que a empresa, o valor da ação cai, que outras pessoas estão comprando. Por quê? Você não está investindo na ação. Você está investindo na empresa. Agora sim, coloca essa notícia na tela, por favor. Uzi Minas cai após leilão com venda em bloco de ações. E agora também tem outra notícia. Deixa rodar, olha lá. Uzi Minas paralisa operações em Ipatinga após incidente. E as ações caem. E por fim, também tem essa notícia que saiu. Uzi Minas cai mais de 7% após o balanço. Volta pra mim. Então, tiveram essas notícias que acabaram prejudicando, desvalorizaram a Uzi Minas. Mas esse ano, a Uzi Minas vem representando muito bem. Agora, o que a gente gosta de saber? O resultado. Como é que foi o balanço? Como é que veio o relatório RI da Uzi Minas? Põe na tela, por favor. A empresa teve uma produção de 9,1 milhões de toneladas. Teve o maior volume da história da companhia. Teve um aumento de 4,6% e as vendas que alcançaram 9 milhões de toneladas. Teve uma alta aí de 3,9%. Mas desapontou nas vendas de aço, que caiu 11%, volta pra mim, em relação ao semestre anterior. Então, quando saiu esse resultado, que a gente coloca aí pra você, os analistas, né? As pessoas que estão aí no mercado, os investidores falaram, opa, desapontou. Mas por que também o CEO da Uzi Minas, vamos falar o nome dele aqui, Carlos Rezônico. Carlos Rezônico, o CEO da Uzi Minas, falou o seguinte, olha gente, mas também teve um momento delicado, aumentou em 40 dólares o preço do frete pra China. Porque a China vem, né, Catochinha, e às vezes dá aquela bagunçada, não dá? Às vezes vem. Fala, vamos parar aqui com a produção. Vamos barrar alguma coisa. A China sempre tem uma noticinha que sai. E aí, prejudica, sim, o valor das nossas commodities. Porque a gente exporta commodities para a China. Agora, foram esses motivos aí principais que fizeram ter uma desvalorização das ações da Uzi Minas. É isso que vai falar se a Uzi Minas é uma boa empresa ou não? Não, meu amor, não é. Por quê? Porque a Uzi Minas tem aí um histórico de ser uma boa empresa. Agora, não é recomendação. Não é recomendação de compra. Estude. Veja o RI da empresa, tem lá o relatório, sai o RI pros investidores. Uzi Minas no Google e vai estudar, vai ler ali o que que tá falando, como é que tá o balanço da empresa, isso é importante. Certo, menininho? Certo. Agora sim, vamos falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas. Inclusive, eu vou deixar aqui gratuitamente pra você, meu amor. É gratuito. Você vai lá, chama Fundamentos. Você vai nesse site, tem todos esses indicadores que nós vamos falar aqui pra vocês. Então, coloca na tela os indicadores, por favor, meu menino. Olha só o que a gente vê. O PL da empresa é de 1,57, PVP em 0,64, mostrando abaixo de 1, mostra que a empresa está descontada. O ROIC de 26,93%, tá com ROIC de 40,68%, liquidez corrente de 3,69, ou seja, tem caixa pra honrar as dívidas aí de curto prazo, de 12 meses, e pagou um dividend yield de 16,43% nos últimos 12 meses. Agora, vamos falar sobre dividendo. Que por quê? Estamos falando que ela é pagadora de dividendo. Agora, coloca aí na tela, olha só o que a gente vê sobre a USIMINAS, lembrando que o código é USIM5 que a gente tá falando. Tem outros finais aí, 3, enfim, mas nós estamos falando da USIMINAS 5 na Bolsa. Olha o que a gente vê. A evolução do crescimento do dividend yield, né, desde 2018 até abril desse ano, ela tem um pico, né, nesse ano a gente vê aqui a USIMINAS que pagou aí um bom dividendo atualmente, né, de 16,43%. Olha aí essa notícia. Ela paga dividendo constante e ela dá um pico agora no pagamento. Agora, volta pra mim. Carol, muita gente se pergunta, Carol, vale a pena investir em commodity, no setor siderúrgico? O que você pensa? Eu trago aqui notícias. Coloca pra mim, meu menino de ouro, essa notícia na tela. Setor siderúrgico vai investir 8 bilhões no país. Volta pra mim. É muito dinheiro o Brasil que vai sim investir nesse setor. E, na minha visão, uma boa oportunidade pra quem sabe lidar com os momentos, na minha visão, nos momentos, que as commodities oscilam, porque as commodities podem estar altas hoje. O valor das commodities valoriza as ações. Agora, pode ser que, no momento, ela deu uma esfriada. Mas a gente já sabe que investimento nesse setor vai ter e é uma bela grana. Olha lá, o executivo lembrou que o Brasil é o nono maior produtor, tá aqui, o nono maior produtor mundial de aço. E, entre 2008 e 2020, a gente teve um investimento do setor no país de 28,2 bilhões, o detalhe, de dólares. E, por esse motivo, a Uzi Minas foi a ação que a gente trouxe hoje. Agora, você que está aí, meu amor, se inscreve no canal. Se inscreve, ativa o sininho, pra quê? Pra você ver outros vídeos, pra você ficar inscrito e saber que, opa, saiu um vídeo interessante. Aqui a gente sempre traz, são três vídeos por semana pra você estudar. Agora sim, vamos à nossa segunda empresa de hoje, que é ela, a Lavi. A Lavi Empreendimentos Imobiliários, limitada, atua na incorporação e construção de empreendimentos imobiliários, residenciais e não residenciais, para os segmentos médio, médio-alto e alto padrão, localizado na capital de São Paulo. Lavi, que é uma subsidiária da Cirela. A Cirela, que é enorme, a gente sabe que tem muitos apartamentos, a gente vê a Cirela por todo lado, os investidores confiam, paga bons dividendos, tem a Cury também, que é uma subsidiária da Cirela, e a Lavi também, que foi muito comentada, principalmente ano passado, muita gente comentava da Lavi. Agora, ela trabalha com um segmento, que é o segmento de alta renda. E a gente sabe que o pessoal que tem alta renda, que tem um poder aquisitivo, apartamentos bonitos, caros, de repente por um arquiteto especial, e eles continuam comprando. Olha só, dá uma olhadinha, eu trouxe um empreendimento, que é tipo aquela casa, Catochi, aquele apartamento que é top, que as pessoas gostariam de dar uma olhadinha. Até eu, hein? Coloca essas imagens, veja, olha que coisa linda, gente. O jogo de luzes, olha lá, tem até a poltrona, hein? É um negócio chique, ó, tem aquilo ali que me parece mármore, tá vendo, ó, o sofá tudo estilizado, tem aquela piscina, isso aqui parece um verdadeiro sonho, mas volta pra mim, é um belíssimo apartamento. Então, Lavi, se vocês quiserem dar um apartamento pra mim, ou pro Catochi, nós aceitamos com todo carinho. Agora, será que vale a pena investir na empresa? Você gosta do setor de construção? Coloca aí pra mim essa notícia na tela. Olha lá, as vendas líquidas contratadas no primeiro T de 2022 totalizaram 162 milhões, crescimento de 5%, quando comparado ao quarto TRI de 2021, e de 89% em relação ao primeiro TRI de 2021. Então, olha só, tem um destaque, essas empresas, elas põem nome nos prédios, é um nome chique, olha lá, High Wonder, que é responsável por 71% das vendas aí da Lavi. Detalhe, 52% das unidades já estão vendidas. Vamos falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas da Lavi. Coloca aí, por favor, meu menino de ouro. PL de 5,93, o PVP abaixo de 1 também, 0,91. O ROIC de 11,87%. O ROIC de 15,32%, um bom ROIC e um bom ROIC. Tem uma boa liquidez corrente de 3,67. E pagou um dividend yield de 15,15% nos últimos 12 meses. Volta pra mim. E, meu amor, eu sei que você adora ações que pagam dividendos. Eu também adoro e tô sempre estudando. Mas, muitas vezes, você não tem tempo, você ainda tem dificuldades, você quer uma análise mais completa das empresas. E é por isso que eu vou deixar pra você gratuitamente. É na faixa. Tá aí na descrição do vídeo. Tem um link. Clica e já vai ler esse relatório que fala aí Top 3 Ações Boas Pagadoras de Dividendos. É da Nord Research, que é patrocinadora do nosso canal. E detalhe, esse relatório que é na faixa, está de grátis, está de graça. No vídeo, que é só clicar, fala de ações boas pagadoras de dividendos pra comprar agora. E tem mais, são os analistas que estão falando. Eles que podem recomendar aí pra você. Agora sim, vamos falar da terceira empresa que ela tá sendo muito falada. É ela, a Brasil Agro, o código dela na bolsa Agro 3. Com certeza você já ouviu falar, né, Catochi? Agro é top. O Brasil é forte no agro. E sim, o Brasil é top mesmo na parte de agronegócio, gente. E não é à toa que falam isso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e insumos agrícolas. Então o nosso Brasilzão, o nosso Brasilzão é forte sim na parte agro. E tem, né, Catochi? Tem muito fazendeiro, tem uma galera aí que ganha grana aí com a soja, com o milho, com o trigo, com o gado. Né, Catochinho? Pessoal do campo. O agro é tech. É, top. É. E detalhe, tem crescido cada vez mais para o nosso amado Brasilzão. Então, nós exportamos muito. E com isso a gente também ganha um dinheirinho. Ganha um belo dinheiro na exportação. Agora vamos falar algumas notícias? Coloca pra mim na tela, por favor, meu menino de ouro. A Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis e com foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. E você que tá aí, meu amorzinho, já faz o seguinte. Vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações. Faça isso, você vai estudar, você vai ver no YouTube, você vai ver temas interessantes, meu amor. E isso é fundamental pra você investir e ganhar dinheiro. Agora, o que que é importante? Opa, quais são os resultados da empresa? Coloca pra mim, por favor, meu menino de ouro, na tela. E falando aí sobre a divulgação, olha só o que que a gente vê. Receita líquida cresceu mais 157% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. No final, seu lucro líquido também cresceu cerca de 158%. Olha lá, a empresa finalizou o trimestre com caixa de 584,3 milhões. E volta pra mim, só de dividendos adicionais foram 200 milhões. É muito dinheiro ou não, Catochinho? Agora, olha o que que a gente vê nesse gráfico, que é importante, em relação ao índice Ibovespa. Olha aí o que que a gente vê. Olha o longo prazo, a empresa se valorizou e superou o Ibovespa. E olha nesse outro gráfico que a gente vê, ela teve um, aí comparado, verde e amarelo, ela teve um crescimento significativo em sua produção comparado ao ano de 2021. Tá, gente? Teve aproximadamente, a gente vê aí no gráfico, 39% a mais. Volta pra mim. E quanto mais a empresa produz, mais dinheiro no bolso ela coloca. Certo? Certo. Agora, e os dividendos? Ai, que palavra boa de ouvir é essa? Dividendos. Como é que estão? Como é que tá? Veja aí nesse gráfico, o que que a gente percebe? Olha lá, os dividendos, eles estão cada vez crescendo mais, pessoal. A gente vê comparado aí, vem crescendo lá, Brasil Agro, a nossa cor do Brasilzão, verde. Volta pra mim. Então, muitas pessoas estão falando, será que vale a pena investir no Brasil Agro? O que que você acha? Faz sentido na sua carteira? Vamos falar os indicadores fundamentalistas. PL de 3,99, excelente PL. PVP de 1,30, um pouco acima aí do valor patrimonial. ROIC de 14,65%, tem um bom retorno com os investimentos dos acionistas. O ROIC de 32,67%, bem acima aí de 20%, muito bom. Liquidez corrente altíssima de 4,91. e pagou um dividendo de 14,75% nos últimos 12 meses. Volta pra cá, pagou um bom dividendo, deu uma lambada na taxa Selic. E hoje foram essas três top ações, na visão dos analistas, que estão baratas e que pagam excelentes dividendos. Agora, nós queremos saber. Compartilha com a gente, né, menino de ouro? É pra escrever. É pra escrever aqui embaixo. Você, você aí, já investe em alguma dessas empresas que nós falamos hoje? O que que você acha? Você investe e fala assim, eu invisto nessa empresa, Carol. Quero saber. Certo, meu amor? E antes de mais nada, tem um card aqui. Três fundos imobiliários, três top fundos imobiliários, que estão pagando mais do que a taxa Selic. Quer saber? Quer, né? Por hoje é só, meu amor. Um grande beijo de luz. Vou ao Brasil e vou a muito longe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí